E aí passarinhas, beleza? Aqui tá falando é o Jefferson, canal Coleiro para o Seu Aprendizado Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui de passeio com Coleiro Mac Faz tempo que eu não posto vídeo aí galera, pedi desculpa a todo mundo aí Que tô num período de mudança né, como vocês sabiam nos vídeos anteriores Aí eu tava no litoral e agora tô no interior de novo De Araraquara, no interior de São Paulo Aqui tem uma matinha, bastante mata, bastante passarinho solto Hoje eu tô fazendo, dando uma volta aqui com Coleiro Mac Acabou de cair uma chuvinha bacana Passarinho gosta do tempo de chuva né, e quando passa então melhor ainda É hora de tirar os passarinhos pra fora, pendurar assim pra ver se eles dão uns cantinhos Provavelmente vai cair mais chuva né, porque vocês viram, tá um tempão fechado aqui Daqui a pouco cai mais chuva Mas enquanto não cai, vamos aproveitar pra dar uma volta dos passarinhos né Olha o Mac aí ó, ele tá gostando do mato, tá com um polar de fibra, olhando pra ir pra cá Bem atento Tô com dificuldade pra fazer um manejo bacana com o Mac Porque ele tá fazendo muito repasse de muda de pena, já tá achando o terceiro repasse já E agora tá enxugando, ele ficou, demorou um pouco mais agora esse último repasse Porque foi na transição né, do litoral pro interior O clima muda bastante e isso influencia bastante também no passarinho Até porque quando eu levei ele, ele tava cantando, chegou lá e ele parou de cantar né Por causa da mudança, ele já começou a entrar em toca de pena Vamos ver se nessa nova temporada ele vai voltar um pouco mais forte Ele é um coleiro que é difícil de manusear, sabe, você não consegue fazer um manejo com fêmea nele Ele normalmente não aceita, nem liga pra fêmea, o negócio dele mesmo Que eu percebi quando eu peguei ele, ele era rinchado com uma outra coleira Que cantava muito do meu colega do Rony E sempre que, no dia que eu peguei ela, ela não tava cantando Eu peguei no outro dia, de manhã cedo, fui lá na casa dele Cheguei na casa dele, a coleira dele soltou um canto lá dentro e ele já respondeu já Então, quer dizer, ele é um coleiro que você tem que pegar e rinchar ele com outro coleiro Ele gosta de cantar com outro coleiro, entendeu Eu coloco um som no celular e o bicho já começa a responder já Com esse chamado forte E se você, quando te deixar o canto, ele começa a cantar junto É um coleiro que você sabe que tem em futuro Eu sou o tipo passarinheiro que não gosta de largar, passar a frente, passar em face, entendeu Eu tento descobrir ele até achar o jeito do manejo bacana mesmo com ele Como ele é um passarinho registrado, é difícil da gente encontrar um outro passarinho registrado também Porque acaba sendo caro você conseguir um coleiro registrado, né Quem vai atrás de procurar saber sabe como funciona e sabe que não é barato, né Por isso é meio difícil de arrumar um coleiro pra alinhar com ele Normalmente é mais no passeio com os colegas mesmo Mas não dá pra rinchar o coleiro assim, né De uma hora pra outra Aqui tá um... tem um bacana Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o espaço Aqui é uma... uma reservinha que tem aqui Bacana, tem um passo bacana Ali atrás ali, ó, tem um coloião É um lugarzinho bacana pra passear com passarinho Bastante, né Primeira vez que tô saindo com um coleiro Com um mec aqui na rua aqui Eu... Faleci, ó, chegou e dá uma voltinha com ele Faz tempo que eu não posto vídeo no canal aí É... desculpa a ausência aí Mas é mais por motivo de transação mesmo De mudanças Que me deu uma enroladinha Deu pra gravar muito vídeo, tá Passarinho tava comigo também um período aí Fui buscar eles Agora tá tudo certo A gente vai voltar gravando de novo aí Vídeos de qualidade pra vocês, beleza? Quem gostou do vídeo aí, ó Deixa o seu like Estoura o dedo no like aí, ó O like ajuda muito no canal, tá? É... Muitos vídeos do canal foram excluídos Porque o... Algumas regras do YouTube agora Não se encaixam E... Pra evitar... Né... Problemas eu preferi Retirar os vídeos Pra não ter nenhuma... Nenhuma coisa a mais, entendeu? Por se vocês não terem que alguns vídeos estão faltando Por causa disso, beleza, galera? Mas a gente vai trazer um conteúdo bacana aí Pra todo mundo aí É... Esse vídeo que eu fiz agora Foi mais pra... Colocar vocês a par do que tá acontecendo Queria mandar um abraço aí pra... Todos os... Inscritos que seguem o canal aí Que tá firme e forte junto com a gente É... Agradeço muito Mandar um abraço pra todos os... Os parceiros do canal aí É nóis Vamo junto Grande abraço Até o próximo vídeo